O Instituto Dr. José Frota recebe diariamente vários casos de pacientes vítimas de queimaduras. As histórias são as mais variadas. Foi um acidente doméstico, eu estava em casa, ia fazer um lanche, aí eu esquentei o óleo, quando eu fui botar o salgado, acho que ele estava meio aberto e explodiu, papocô. Aí o óleo pegou todo o meu braço, aqui no meu corpo, na minha cabeça também. A gente dormindo, né? Se acordemos com fogo. A gente pensou que não, todo mundo já se queimando. Eu não sei dizer como foi. O Centro de Tratamento de Queimados do IJF é referência no Ceará e atende ainda pacientes do Piauí, Roraima, Tocantins e Maranhão. Somente no primeiro semestre de 2011 foram atendidos mais de 2 mil casos. No mesmo período, em 2010, foram 2.550 pessoas atendidas. O alto número de pacientes é relacionado principalmente a acidentes com líquidos e superfícies quentes e choques elétricos. Nós atendemos uma média de 300 a 350 pacientes novos por mês. Isso dá uma média anual de mais de 4 mil pacientes novos por mês. Então é realmente um número muito elevado. Aqui nós temos 30 leitos e esses 30 leitos estão sempre cheios e um rodízio muito grande de pacientes. No período das férias, os pais devem ter atenção redobrada, pois o número de crianças atendidas devido a acidentes domésticos aumenta. Esse número aumenta um pouco, em torno de 15% do número de crianças. Como a gente já falou, do total de atendimentos, dá em torno de 30 a 35% são crianças na faixa etária de 0 a 12 anos.